Música Música Vamos lá. Vem, vem, vem. Homem, 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 homem. E aí? Come in, homem. Saiba tocar a mão pra outra vez. Vai lá mão! Ele passa na costa, e o titio da costa. Olha a mão agora. Apenas diem na costa. Empanada! Aplausos Vamos lá, vamos lá. Boa, boa, boa! 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 Calma, calma! Boa, boa! 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 O que é isso? Boa! 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 Boa!